Cerca de 50% das pessoas adultas têm varizes e esse número tende a aumentar com a idade, especialmente para as mulheres. Além do fator estético, elas podem provocar dor e trazer riscos à saúde se não tratadas. Guilherme Jonas, médico angiologista e cirurgião vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, explica o que provoca o surgimento das varizes. Essas veias, por mecanismos vários, mas principalmente por questões genéticas hereditárias, elas adoecem e permitem que o sangue se estacione e que ao invés de fazer um sentido único de volta para o coração, ele vai se acumular através da gravidade dos pontos mais distais, como as pernas, os pés, e é ali que vão surgir, então, a dilatação acentuada dessas veias, ficando cada vez mais tortuosas. E é o que nós chamamos de varizes. Itatiaia. Viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Obrigado.